As cidades goianas podem dispensar o uso de máscaras em locais fechados. Essa é a notícia que a gente está trazendo para você. A recomendação é do Centro de Operações de Emergências, né? A Flúvia Muri, que é superintendente de Vigilância em Saúde do Estado, está comigo aqui via internet e vai trazer mais detalhes. Flúvia, boa tarde para você. Boa tarde, Luário. Boa tarde a todos. Bom, então, alguns municípios já tinham liberado a máscara, inclusive em locais fechados. Agora, vale para o Estado inteiro, é isso? É, Luário, só que tem alguns detalhes, né? Não é para todo ambiente fechado. Primeiro que ontem no COI nós apresentamos, discutimos a nota da Sociedade Brasileira de Infectologia. Nessa nota, eles deixam claro que em alguns ambientes fechados, ou seja, ambientes fechados sem aglomeração de pessoas é possível desobrigar o uso de máscara. Mas ambientes fechados, onde não há possibilidade de distanciamento físico, com um grande número de pessoas, mantém-se a recomendação do uso de máscara. Na prática, significa o quê? Academia? O que mais tem que usar máscara ainda? A própria nota, ela traz alguns exemplos. Escolas, transporte público, repartições públicas, onde tem um grande número de pessoas, servidores, mas também usuários. Então, todo local fechado com aglomeração de pessoas, ainda assim é recomendável o uso de máscara. Então, na verdade, em relação a ambientes fechados, não muda o que já estava funcionando. Escola, academia, isso tudo ainda precisa utilizar máscara, né? Exatamente. Agora, academia, vou dar um exemplo, Luares. Existem alguns horários em academias, eu frequentei muito tempo, que tem muito poucas pessoas lá. São pouquíssimas pessoas. Então, se tiver com poucas pessoas, é possível fazer a atividade sem máscara. Mas se for no horário de pico, onde você tem muitas pessoas, aí sim usar máscara. Essa é a recomendação da Sociedade Brasileira de Infectologia. E um bom senso, né? Como o Zeca está falando aqui, o Flúvio, da pessoa. Se percebeu, tem muita gente, é até uma autoproteção também, né? E respeitar as pessoas que optarem pelo uso da máscara, né? Exatamente isso. E por que essa nota veio? A gente está num momento, Lóres, que nós temos municípios com protocolos diferentes, às vezes municípios limítrofes. Então, a ideia dessa nota, que nós discutimos ontem, é homogeneizar esse protocolo e essas decisões municipais. Então, a gente vai estar liberando essa nota ainda hoje, para que os gestores municipais a utilizem para a tomada de decisão. Agora, Flúvia, passados aí, passadas duas semanas ou mais aí do carnaval, aquela coisa toda, não aconteceu aquele pico que se imaginava, graças a Deus, né? Exatamente, né? Felizmente, não aconteceu. A gente vem monitorando diariamente e a gente realmente não observou nem um aumento, nem de casos, nem de internação e nem de óbito. Então, foi graças a Deus e a vacina, né? Porque Deus é quem controla tudo o que está acontecendo aí, até em relação às ciências e tudo mais. Por isso, a vacina tem funcionado. Fica aí o alerta para você, para tomar a vacina de reforço, a dose de reforço e tudo mais. Fica aí